O Atlético Chicana foi sofrido, muito sofrido, sofrido até demais do que deveria, mas como aqui é galo, o Atlético empurrado pelo seu maior bem, que não é diretoria, que não é jogador, pelo seu maior bem, seu maior tesouro, sua maior riqueza, que é a torcida, no grito da torcida, conseguimos virar um placar que já beirava o impossível e no segundo tempo fizemos três gols empurrados pela massa e não deixamos essa desclassificação que parecia iminente tomar conta do nosso clube Atlético Mineiro. O Atlético, vocês me desculpem, eu não vou conseguir comentar o jogo porque foi um jogo de muita raiva no primeiro tempo ali, o galo entrou totalmente desfigurado, não parecia o clube Atlético Mineiro, parecia um time de várzea, um solteiro contra casados e a verdade é essa aí, eu estou um pouco rouco aqui, porque eu gritei bastante e não parecia nunca o nosso clube Atlético Mineiro, clube de mais de 100 anos de história, em que a gente acompanha praticamente desde que nascemos, eu não entendi o que é quem entrou em campo, porque parecia um time sem alma, parecia não, foi um time sem alma, foi um time sem espírito de libertadores, foi um time que nem parece que era um time, nem parece que treina esse time que entrou em campo no primeiro tempo e que já vem entrando em campo em outras partidas, contra o Nacional, contra o Serro, eu gostaria de perguntar a alguém da diretoria o que estão fazendo com o nosso clube Atlético Mineiro, porque é inadmissível, o Zamora, que é um time minúsculo, eu gosto de respeitar todos os outros times, mas o Zamora é um time minúsculo, entrar dentro do Mineirão com 40 mil pessoas e fazer o que eles fizeram no primeiro tempo, 2x0 fora o bairro, teve chance ali pra fazer 3x4x0 no primeiro tempo, é inadmissível acontecer isso, diretoria do Atlético, inadmissível, a torcida pagar o ingresso e ver o time sair do serviço correndo e ir lá pro Mineirão apoiar o time, o Levir Kube me postar aí no Twitter pra torcida ir lá, nem que seja pra xingar, aí vai 40 mil pessoas e entra um time feio, horroroso desse no primeiro tempo, que deixou o Zamora, o Zamora, quem que é o Zamora? O Zamora foi lá e fez 2x0 no Atlético, o Galá entrou em campo aí com o Vitor, Guga, Guga que tem que aprender muito a marcar, é um cara novo né, por isso a gente precisa de um pouquinho de paciência, mas precisa muito aprender a marcar, tomou um baile pro lateral esquerdo ou ponta lá, eu nem sei qual posição que ele jogava, não sei se ele é lateral esquerdo ou se ele é ponta da esquerda lá, quem viu o jogo sabe de quem que eu tô falando, do time venezuelano lá, e foi justamente o lance aí com o Guga, é, tomou um baile, um vareio ali na ponta esquerda ali, e esse jogador aí venezuelano que eu não sei falar o nome, é, cruzou a bola e mais uma vez né, o Valo contrata dois bons zagueiros, bons zagueiros, Hever, super experiente, um cara campeão de Libertadores, e o Igor Rabelo que é uma das maiores promessas aí que já tá virando realidade já, é, do futebol brasileiro, disputado por vários clubes, inclusive da Europa, é, não entendo o que acontece, a gente demora anos pra contratar dois bons zagueiros quando contrata mais um gol de bola aérea gente, Então já vou começar a perguntar ao Lever Kup, ô Lever Kup, você tá treinando a defesa do Atlético? Por que que a gente toma tanto gol de cabeça, Lever, com dois bons zagueiros? Você tá treinando esse time? O que que você tá fazendo aí com os portão fechado que a imprensa não pode acompanhar? O que que tá acontecendo lá dentro? Porque não parece que o time tá treinando não, ué, tomando uns gols bobos desse aí, aí me passa um tempo, o time totalmente perdido, tomando um baile do Zamora da Venezuela, Quem que é Zamora? Vou perguntar de novo, quem que é Zamora? Tomando um baile de um time desse aí da Venezuela, aí, uma bola ali, o Fabio Santos falhou ali, no meio do campo, Contra-ataque do time do Zamora, todo mundo parou na jogada olhando pro juiz e o Zamora foi lá e fez o segundo gol, pelo amor de Deus, o time do Galo tem que entrar ligado, gente, tem que acordar pra vida, Parece que o Galo não acordou, nós já estamos em abril, pelo amor de Deus, acorda time, nós já estamos em abril, e tá essa porrinha aí, custando aí pra ganhar do boa, empatando com o boa aí, Boa esporte, gente, time de Série C do Campeonato Brasileiro, time de Série C, não tá ganhando do boa esporte, perdeu pro Serra em casa, perdeu pro Nacional do Uruguai lá, Então tá precisando de acordar, é um choque, será que nós temos presidente que parece que a gente não tem diretoria, a diretoria abandonou completamente o time pra pensar em estádio, Pra que estádio? Vai esperar cair pra Série B, pra gente jogar Série B na Arena MRV? Ah, me ajuda isso, todo time tá contratando, todo time tá endividado, tem que equacionar as contas, Mas tem que fazer um time competitivo, um time com alma, com raça, isso não tá tendo no Atlético, acabou o segundo tempo e a torcida com razão, a torcida com razão apoiou o jogo inteiro, Mas na hora que tá acabando aí o primeiro tempo, tem que vaiar, tem que falar ou joga por amor ou joga por terror, porque se continuasse assim, ia ser mais um chacota, E corre o risco aí, ó, de não ganhar lá do Serra, de só empatar, a gente tem que precisar de quatro vitórias, quatro vitórias, é missão impossível na Libertadores, Mas no segundo tempo, depois que a torcida ameaçou, ou joga por amor, ou joga por terror, e começou a xingar, o pau quebrar, aí voltou diferente, né? Por que que já não entra no primeiro tempo com o mesmo espírito de luta que entrou no segundo? Pra que fazer a massa sofrer? Nós já estamos cansados já de sofrer, a gente sofreu praticamente a vida inteira, o cara chegou e pôs ordem na casa, O maior presidente da história aí do clube, ele ligava pros jogador aí, ó, o técnico, que ele trazia, ó, vem pra cá, vem pra cá, eu quero que você joga no meu time, Eu vi um áudio no WhatsApp circulando aí, que um torcedor do Atlético falava isso, agora o Lever Kupi não, o Lever Kupi não liga pra ninguém, Aí quando vem me indicar, o Wallace tá lá, ó, no Hannover lá, ó, doido pra vir pro Brasil, ninguém vai ligar pro Wallace, não diretoria, O cara tá querendo voltar pro Brasil, e aí, vai esperar o Cruzeiro contratar o Wallace? Vai esperar? Ou vai trazer o Matheus Jesus, um cara que ninguém conhece, que não vingou em nenhum time que ele passou, já é o quinto time que ele tava indo pro Galo já se fechar a contratação, e ele não fez nada? É esse? É o reforço pro campeonato brasileiro? É esse, diretoria? Vai esperar o quê? O Galo ser eliminado da Libertadores, ser eliminado aí nas primeiras sazes da Copa do Brasil, quer dizer, das oitavas, a gente entra nas oitavas, desculpa, das oitavas de final da Copa do Brasil pra fazer alguma coisa? Você falou que a gente ia te aplaudir, os mesmos que estão me criticando irão me aplaudir aqui, ó, sete câmeras aqui pra você aqui, ó, tô te aplaudindo, porque esse trabalho horroroso que você vem fazendo, tem que aplaudir mesmo, é só o Jesus aí que tá chegando pra salvar, o Atlético, deu uma jogada ali do Guga com o Luan, cruzou a bola pra área aí, o Michael Bolt, fez o gol, o Michael Bolt, um dos poucos lúcidos ali com o Luan do time, que não deixou a desejar nem no primeiro tempo, nem no segundo, que tentava alguma coisa, muitas vezes a bola ia nele ou no Guga lá e olhava pra frente, vai tocar ninguém, ninguém chega, Elias escondido, o Elias tá se escondendo, eu vi o jogo inteiro, o Elias se esconde do jogo, ele se esconde, vários jogadores ali se escondem, então, primeiro gol aí, a massa veio junto aí no segundo tempo, empurrando o tempo todo, é um exemplo essa torcida do Galo, é a melhor torcida do mundo, a torcida do Galo, tem que exaltar, o único bem que o Galo tem é a sua torcida, porque de diretores nós estamos a pé, de presidente a gente tá a pé, então é só a torcida pra salvar o mesmo time do Galo, no grito, no grito da massa, e foi assim que a gente conseguiu empatar o jogo, o Atlético, no segundo tempo aí, depois do primeiro gol, estava melhor, marretando o time do adversário, como era pra se jogar desde o primeiro tempo, numa trama ali na área, toca, toca, toca dentro da área, o Ricardo Oliveira foi chutar, o Vinícius desviou, e o Atlético, enfim, empatou o jogo, colocando mais esperança aí na torcida, que não parou de gritar um minuto, não parou de cantar um minuto, e foi assim, jogado ali pela esquerda, se não me engano, o Michael Bolt lançou o Ricardo Oliveira ali, que foi tentar passar do jogador, ele meteu a mão na bola dentro da área de Carrinho, e pênalti, e quem diria, Fábio Santos, jogador irregular aí nos últimos jogos, mas na hora do pênalti, uma das suas grandes virtudes aí, já fez muitos gols pelo Galo, tem que exaltar essa parte do jogador, na hora da decisão de bater um pênalti, ele foi lá, não estubiou, e fez o gol, que aliviou por enquanto a massa, mas não é pra se comemorar não, viu galera, não é pra comemorar não, viu, porque a gente não sabe se no próximo jogo, o Galo vai entrar aí dessa mesma forma aí, desrespeitando o torcedor que vai no estádio, desrespeitando a história do clube, não sabemos se o Galo vai entrar com o mesmo espírito da segunda etapa, dos próximos jogos, porque nós temos um treinador, que fica o jogo todo assim ó, olha pra cá, olha pra lá, não vibra, não tem vibração, parece que não tem alma, a diretoria é da mesma forma, não é transparente com o torcedor, até quando a gente vai ficar com saudade do Calil, Daniel Depoluncino, muitos criticam, muitos criticam, mas ele contratava, ele ligava, ô Robinho, vem pro Galo, Lucas Prato, vem pro Galo, trazia jogadores, agora, o Sete Câmara não, vamos lembrar das contratações do Sete Câmara, não vou me estender muito não, porque tá tarde, e eu quero falar isso em outra live, ou então em outro comentário, em outro vídeo, porque tem muito o que se cobrar dessa diretoria, tem muito o que se cobrar desse presidente aí, que não entende nada de futebol, ele mesmo falou isso quando ele chegou, eu não entendo de futebol, vou deixar para o Alexandre Galo, e o Alexandre Galo entende o que de futebol? porque ele deixou várias heranças aí, para você pagar o salário dele, impedindo de contratar jogador bom para o Galo, foi testes, que você Sete Câmara foi fazer no Galo, o Galo não é time de teste não, tem que pegar um treinador bom, e colocar para treinar o time, tem que pegar um diretor de futebol bom, e colocar para dirigir o time, não é fazer teste não, aí me desmancha o time no meio da temporada passada, aí a culpa caiu no Thiago Lair, que era um treinador promissor, não estou defendendo ele não, mas ele fez o time jogar sim, e se não desmanchasse o time, a gente não precisava passar por sufoco, para cacificar para a Libertadores não, a culpa caiu no colo é do técnico né, galera, deixa sua opinião aí nos comentários, não repara minha voz, estou muito nervoso ainda com o jogo, estou rouco com o jogo, acabei de chegar do Mineirão, deixa sua opinião nos comentários, sua opinião é muito importante, no canal para o YouTube, você vai ter voz sempre, você pode comentar, eu vou estar respondendo assim que possível, deixa o seu like no vídeo, que eu quero que esse vídeo chegue no máximo de pessoas possíveis, para ver se alguém da diretoria, alguém lá que acompanha o Galo, vê a nossa cobrança, porque você precisa participar junto comigo, porque a nossa cobrança é por um bem maior, que é o nosso Clube Atlético Mineiro, beleza? Valeu!